Opa, fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo E no vídeo de hoje nós vamos jogar um clássico realmente muito interessante, um clássico RPG pixelizado Que já havia saído há algum tempo aí da galeria de jogos Que voltou agora oficial na nossa Play Store, que é o Dundeman Clássico O jogo volta de maneira oficial e o melhor de tudo, offline, você pode baixar o jogo Se cadastra apenas com o seu e-mail, depois você pode jogar o jogo totalmente grátis Com todas as missões offline, bem levinho, sem falar que o jogo está pesando também muito pouco Então se você é fã de longa data desse jogo, pode aproveitar que ele voltou E se você está chegando no vídeo agora, está conhecendo o game aqui, podem jogar Porque ele é um incrível jogo aí, de plataforma em 2D, com esses gráficos pixelizados E realmente é muita nostalgia, então vamos conferir novamente, beleza? Então vamos lá, aquela conferida, o pulinho clássico, a setinha ali, soquinho Então vamos lá, inicialmente você pode escolher o teu personagem, masculino ou feminino Mas você depois tem a opção de trocar, tá galera? E pegar essas outras moedinhas aqui, pô, vamos lá E outra coisa também, opa, vamos lá, vamos para a lutinha, hein? Ai, eu tenho que me esquivar ainda, mano Vamos lá, bateu e voltou E o melhor de tudo também, é que... Ai caramba É que o jogo está novamente na pré-história, galera E vou repetir mais uma vez Offline, gratuitamente, para você jogar com todas as missões, galera Ai caramba Tomou Caraca, o combatezinho é muito maneiro, mano Ai caramba Opa, foi Beleza, vamos lá E está em português, né? Você atingiu um ponto de salvamento Ok Você pode continuar aqui se você parar de jogar ou morrer Show Então já salvamos ali Até se eu quiser sair, eu já posso Ai caramba, dois não, mano O pior é que assim, a gente bate nele, eles não matam A gente manda eles para longe Foi Tem a moeda ali, ó Calma aí A gente tem duas poçõezinhas de HP, né? Está logo ali, ó Então vou lá Caramba, como é que eu pego essas moedinhas aqui agora, mano? O jogo vai me ensinar, não? Tem que aprender aqui Pegar esse aqui, ó Será que se eu cair aqui vai? Ah, sim, mano É meu brother, vocês? Vambora, hein? Salvou novamente Ó, caraca, mano Eles vieram aqui me pegar, velho Qual foi, mano? Aqui é rato, velho Tomou Ai, mano, não morreu, não Agora sim Caraca, o montão Toma Já volta em você, seu amanhã Ó Essa frutinha aqui eu to cheio Meu HP tá cheio, né? Ó, mais moedinhas Cara, gameplay é super gostosinha, mano Cara, é muito nostálgico Jogar um jogo assim Ao mesmo tempo muito satisfatório Muito gostoso, né, cara? A gente Hoje com essa evolução toda Jogando sempre jogos Cada vez com gráficos melhores Aquela coisa toda Você jogar um jogo assim, cara Não tem preço, mano É muito da hora E o bom de tudo Que o jogo Ele tem todas as características Que ele ser pago Mas ele é gratuito, né, cara? Então É bem legal Passamos o primeiro estágio E muito leve, mano E muito De muita qualidade, né? Muito bom Bem feito Ó, agora a gente pode Fazer upgrade, né? A gente tem Pelo que eu tô vendo Três personagens A gente pode upar o primeiro, ó Combo aprimorado Então a gente melhorou O combo do nosso personagem Ó Agora tá dando mais soco A gente pode melhorar Outras coisas também Só que o jogo ainda não tá deixando, né? Naquele tutorialzinho ali Vamos Liberou a fase 2 E é ela que nós vamos jogar Bom Oxi Bora, 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 bora Opa Vamos aí Qual foi? Qual foi? Mano Ah, eu jogo uma paradinha nele Olha Agora eu tenho até uma estrelinha Nem vi aquela mirazinha ali, mano Ó Vou pegar mais Isso Mano, não mata não? Ah, qual foi, mano? Vamos lá Opa Bugou o áudio, hein? Ah não Eu que mexer Foi eu aqui É aqui no meu microfone Opa Ah, eu vou entender o mole Então, mas vamos lá Agora Ai, caramba, errei Ó Olha o gritinho dele Que é maneiro Ah, mano Dá pra meter ele ali, ó Ele atira, mano Cuidado ali, meu Ó, moedinho, franguinho ali Tem uns ninhozinhos lá em cima A gente não pega, não Salvou Que da hora Peguei uma arminha agora, hein? Agora eu tô Equipado, meu brother Vambora Não, mano Quebrar isso na mão Vamos na mão, velho Vamos na mão Não vai gastando bala à toa, não Nesses comédia, não Vambora Cara, muito maneiro, mano Muito mesmo, hein? Opa, a gente pode Com a bolaginha, velho A gente comprou munição, foi isso? Aparece, hein? Opa, ó Uma arminha nova ali Eita Onde tem, mano? Vai na mão pra você Você já foi com tudo, mano Tá muito perto Toma Acabou Vamos com Com os outros recursos, mano Vamos ver se a gente pega uma coisa Ah, esse jorginho não vai quebrar, não? Quebrou Pegar aqui Tem três moedinhas pra trás, velho Você é louco Vamos lá Bom, passamos mais uma fasezinha Cara Muito bom, cara Tô curtindo bastante, galera Tô curtindo muito mesmo Agora a gente vai upar novamente Isso aqui a gente vai O que? Ataque potente Perceberam que não tem nada A lojinha não existe aqui, né? Percebam que o jogo Ele é bem simples As missõezinhas estão ali E a gente vai fazendo A lojinha aqui dentro do jogo A gente compra com a graninha Com a moedinha Que a gente pega Então é muito raro isso, cara Isso é realmente algo Pra fã do jogo, mano É Sai fora, mano Toma Tomou Vamos lá É, agora tô sem nada Opa Quase que ele me acerta, mano Mano, tem uma moeda Tem que pegar, mano Faquinha nele Faca Ó Agora, mano Opa TVzinho ali Ó, peguei mais uma arma Chefe, mano Chefe chegando, hein Vamos tentar um chefe Caraca Ainda me deu dano, mano Taquinha Vamos acabar Agora na mão Ai Ai, mano Eu pensei que ele ia vir Ó, mano Não tô conseguindo parar o ataque Bugou, hein Ó Deu tempo, não Deve se recuperar, não É, eu não fui muito bem, não Mas Ué Ah, mano Até passei a historinha do jogo Ó, e assim vai Mostra a nossa pontuação E assim a gente segue Pra as outras missões, galera Ó Então vocês percebam Se eu vir pra cá A gente sai desse menu aqui Desse mapa Nem dá pra sair Tá vendo Ó O jogo tá mandando a gente abrir Um baúzinho Ganhei mais um baú E vai vir Dinheiro, ouro Tudo E a gente pode upar O personagem Ó Isso aí Como é que é? Você está gostando Isso aí Tô Então vamos lá E aqui a gente pode fazer novamente Né Upgrade Tá vendo? E a gente escolhe aqui, ó O O chute alto Básico Ó Chute baixo e avançado A gente tem vários tipos de chute Pra tá upando, ó Soco, traiçoeira Esse aqui eu nem desbloqueei, né A gente pode evoluir Nossa Aí vai ao critério de cada um E tem os outros personagens E a gente trocando de personagem A gente A gente pode Upando cada um dos personagens também, ó Tá vendo? Cada um dos personagens tem um Ó Esse aqui é um lutador Esse aqui já é um cara Que tem arma mesmo Vamos clicar ali, ó Aí pra comprar o personagem, né Acho que aí já rola Uma graninha, né Ah, não Tem que Acho que só baixar o jogo Vamos ver O vestido Vamos lá Desbloqueei O Barry Gratuitamente Instale Ah, tá Só instalando o O O Jetpack, né O Joyride Você já ganha ele liberado aqui Deve ser a mesma desenvolvedora E esse jogo é muito da hora também Então vale a pena você baixar Deixa aí só pra você ter esse personagemzinho Bem da hora Acho que isso vai valer com todos os personagens, ó Ó Isso, galera Muito da hora Essa daqui Não, essa eu já posso Só ele mesmo Cara, muito maneiro, cara Tá praticamente tudo Realmente só Dependendo da gente aí, ó Aqui A história principal Pra gente seguir Tá vendo? Aí ele tem aventura Sobrevivência Que é o modo que vai estar ainda Liberando depois, ó A gente clica na aventura Ali aparecem As missões Tá vendo, ó Zero de quatro Vamos ler o que é isso aqui Corrida nos túneis Ó A gente pode aprimorar Fácil Aí é a parte do upgrade Tá Agora aqui aprimorar É, não Acho que a gente ganha essas recompensas É isso Não sei Exatamente Ó Aqui é a layout do jogo inicial Que é o modo história Tá aqui, ó A aventura tá do lado E o sobrevivência tá ali Então tem até alguns modos diferentes ali E aqui os personagens A gente escolhe um Quem a gente escolher Vai tá liberado Pra gente tá jogando, galera Muito interessante Uma proposta bem legal Uma nostalgia muito bacana Espero que vocês tenham curtido O jogo tá na Play Store oficial Vou tá deixando o link Até o próximo vídeo Um abraço Fui, galera